Se você já está um tempo estudando sobre trading, provavelmente você enfrentou desafios que eu enfrentei lá no começo da minha jornada no que diz respeito a não aceitar o Stop Loss. Quantas vezes lá no começo da jornada, por não aceitar o Stop Loss, eu perdi noite de sono. Por quê? Porque aquele trade que era para mim ter aceito o Stop, não aceitei, ficou negativo, negativo, negativo. Eu coloquei esperança, esperando que o mercado ia voltar. Chegou a noite, fui dormir, tentar dormir na verdade, e ficava toda hora pegando o celular, olhando como o trade estava evoluindo. Quantas vezes eu deixei o celular do lado do prato de comida na hora do almoço, por exemplo, e a cada garfada que eu dava era uma olhada na plataforma para acompanhar o trade que eu não aceitei o Stop quando tinha que ter aceito. Quantas vezes eu saí para fazer uma outra parada, às vezes com a minha família, que era para me curtir, e não consegui curtir porque eu estava preocupado com o trade aberto e a todo momento pegava o celular para olhar como o trade estava evoluindo. Isso não é normal, está errado. Mas eu quero que você se atente a cada detalhe desse vídeo, que é um pedaço, uma parte da sala de trade ao vivo da comunidade TraderX. E que o primeiro trade que eu fiz foi um Stop. Tinha tudo para dar bom, mas não deu. Ao invés de Vral, deu Lau. Eu quero que você perceba como eu reagia a esse Stop Loss e o que eu fiz depois e a consequência disso. Mais uma vez reforço, não foi sempre assim. Eu aprendi ao longo do tempo, condicionando, usando o meu racional aliado ao meu emocional. Por isso que eu sempre falo, para que você consiga se tornar um trader lucrativo e consistente, você precisa de dominar um método e estar inserido em um ambiente de crescimento. Por isso eu já te convido, se você quer estar nesse ambiente que você vai ver aqui, que eu já compartilhei em outros vídeos aqui no canal, para que você consiga se tornar esse trader que você tanto busca ser, aperta no link na descrição do vídeo e cai para dentro da comunidade TraderX. Eu tenho certeza que você vai ter a clareza e a direção necessária para chegar nesse objetivo. Agora, fica com o vídeo. Bom, logo de cara aqui em M15 eu já vejo uma parada importante acontecendo. Nós tivemos aí uma região demarcada previamente, na semana passada, nos nossos estudos nas salas ao vivo. Foi respeitada com um fundo duplo, um quendo de ignição, um golfo de alta e, posterior, 1.1 no método X, onde o preço veio buscar a média de 200. Fez uma retração, sentiu a média, está querendo continuar, mas a gente já consegue enxergar que existe uma concentração forte de vendedores nessa região de preço. pelo puro e simples comportamento dos candles ao testar essa região. Se nós traçarmos uma fibra desse ponto de partida até esse ponto de reversão, no qual eu falei para vocês agora, nessa região de preço demarcada em R$15,086, nós podemos observar que o preço parou aqui próximo do 50%, no R$38,2 a 50%, em confluência com média de 200. Esse candle de agora, tudo bem, falta um bom tempo para fechar. Nós estamos tendo aqui uma entrada de volume vendedor forte, na sombra tem cor. Então, tem uma sombra superior forte. Se nós tivermos um rompimento de baixa, desse pivô de baixa, possivelmente teremos força suficiente para romper a média de 21. Esse é um ponto de atenção, um rally importante. Isso pela visão de 15 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos traçar a fibra aqui para a gente ter uma referência exata disso que nós conversamos aqui agora. Olha que interessante, turma. 382, está vendo? Região do 382 respeitada. Região da média de 200 está entre 382 e 50. Beleza, validado o que nós vimos. Olha, gráfico de uma hora aqui, interessante. Essa retração está acontecendo bem na média de 21 no gráfico de uma hora. Então, mais um fator relevante, mostrando o porquê nós estamos tendo uma entrada de volume vendedor importante nessa região de preço. Foi uma região de suporte no passado, uma vez rompida, funcionando como resistência, em confluência com essa parede vendedora, junto com a média de 21 aqui. Se a gente observa pelo gráfico de uma hora, por esse comportamento aqui, a gente pode entender que o preço está com maior força vendedora ou compradora. Por esse comportamento aqui que eu estou circulando. Vendedora. Por que vendedora, turma? Pelo simples fato de ter topos e fundos descendentes. Aceleração do preço, né? Vamos tirar daqui e vamos colocar num tempo gráfico ainda maior. Vamos colocar num gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas. Essa barra de ignição vendedora bem importante, expressiva. Região de preço que foi respeitada foi a 15,086. Se romper, possivelmente ele vem buscar essa região do 14,876, que conversa com esse fundo anterior e com média de 200. Então, a gente sabe que se a gente tiver o rompimento dessa região de preço no 15,086, o alvo potencial está aqui já mapeado pra gente, né? Região do 14,876. Gráfico de 5 minutos. O pivôzinho está bem aqui na média de 200. Vocês observam como nós estamos em ponto de rali, turma? Sem afobação, sem pressa, né? Vai chegar o momento certo de se posicionar aqui com a falha no novo topo. Perder esse fundo aqui fica interessante. Em algum momento aqui eu vou comprar o risco de me posicionar. Mas vamos esperar o desenrolar da história. Se eu traço uma fibra dessa parede vendedora, olha como que ele está segurando bem aqui, turma, nos testes da parede, né? Ó, segurou no meia 1, rompeu 50. Se perdeu 23 aqui, vendia nesse ponto aqui, ó, num gatilho. Gestão aqui. Pelo menos com a abertura do mercado americano a gente pode ter uma explosão pra testar aqui e a gente sabe o que normalmente acontece no primeiro teste de média, né? Muito provavelmente ele sente aqui. O viés até o momento está esse. Quando que vai mudar o viés? Se porventura ele falhar em romper aqui. Se ele falhar em romper aqui e romper esse pivô de alta, a gente pode ter uma continuidade no movimento de alta. Aí inverte o Senai, tá? Então a gente espera o mercado agir e reage diante da ação do mercado. Gestãozinha de risco e o arroz com feijão de cada dia. Ó, turma, eu vou vender a mercado antes da abertura. Aqui o Nasdaq, meu alvo aqui, o M5. Vou ficar atento no comportamento do preço na média de 200, obviamente. Vou colocar estoque em cima desse topo aqui, tá? Deixa eu colocar esse cara aqui embaixo. Se ele pegar a ignição vai ficar bonito. Vamos ver se ele dá um vral bonito de cara. O Lau já está comprado, turma. O Lau, pior cenário, já está comprado. Compra o pior cenário e visualiza o melhor cenário. Hum... Hum... Lau. Lau, papai. Lau, papai. Errou! Viu aí, né? Tinha tudo pra dar certo, mas não deu. Deu Lau. Mas eu quero que você se atente agora ao que aconteceu depois. Como que eu processei, né? Essa dor do stop. E como que eu continuei analisando os gráficos, buscando por oportunidade dentro da minha gestão. Confere o vídeo aí e já faz o seguinte. Se não apertou no like, aperta no like aí agora. Dessa forma você comunica pro algoritmo do YouTube que é próspero, abundante, que esse conteúdo é relevante. Que te ajudou. E ele entrega pra mais pessoas pra ajudá-las também. E se lá no final do vídeo não fizer sentido você ter colocado o like, você pode tirar. Mas deixa o like aí agora e continua com o vídeo. Agora vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos aqui. Eu vou vender esse bacanão aqui, ó. Vou vender esse bacanão aqui de novo. Média de R$215,00. Só marcar uma região de preço aqui em R$15,00. Essa região aqui, ó. Região de parada. Salma Figo. Dessa paredinha vendedora. R$61,8,00 aqui, ó. Aqui eu não quero tá mais. Foi lá pegar o stop da primeira operação, senti o médio de R$200,00. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos ver como vai fechar esse candle de R$5,00. Vai fechar legal, turma. Agora com esse desenho aqui do Nasdaq, o que eu vou fazer, cara? Eu vou subir o meu stop. Subir o meu stop pouco acima desse candle. Com essa sombra superior aqui. Nessa região de preço aqui, ó. Dá uma folguinha. Se porventura ele, ao testar a média de novo, conseguir romper a média de R$21,00 e R$7,00 aqui. As médias curtas. Aí eu desço pro breakeven. Do contrário, tá muito cedo pra eu descer pro breakeven. Então eu vou comprar esse segundo stop aqui. Essa possibilidade de segundo stop. Deixar o preço evoluir. E se porventura ele romper essa região de preço aqui, existe uma possibilidade muito grande dele romper a média de R$21,00 e R$21,00. Aí a gente não tem por que ficar vendido, né? Aí é aguardar um RRC na média, no rompimento da média de R$200,00. Pra poder se posicionar comprado. Um recluxo que desenrola. Vai fechar um candle aqui agora. Basicamente no ponto de entrada dessa segunda posição. O stop tá curtinho, velho. Mas ele tá sentindo dificuldade de superar essa região de preço. Não acelerou no teste da média de R$200,00, né? Falta 5 minutos pra fechar um candle de sim, de R$15,00. Pode ser que ele acelere nesse último candle agora. Ou ele retrai ou ele rompe. Se ele romper, é aguardar a RRC. Rompimento, retração, continuação. Pra possibilidade de entrar na continuidade do movimento de alta. Porque pode ser que ele consiga força pra anular a parede vendedora. Se ele não romper, a posição vendedora pode evoluir. É isso aí, turma. A leitura inicial foi feita. Foi bem feita. O preço acabou que mitigando. Passou um pouco do ponto do stop. Faz parte. E agora tá evoluindo. Sentiu média de R$200,00. Como eu disse pra vocês, a possibilidade dele romper ou retrair nesses últimos 5 minutos pra fechar um candle de R$15,00 era gigantesca. Então agora eu já vou proteger o meu trade aqui. Ele tá vindo buscar média de R$21,00. Vou ficar de olho aqui no teste da média de R$21,00. Aqui na X-Station, eu vou sair integral aqui na média de R$21,00. Já vou descer um pouco mais no stop aqui pra região do R$38,002. Já tô espremendo o preço. Então gestão feita desse segundo trade. Essa média de R$200,00 aqui. Se buscar meu alvo final aqui, eu mando R$500,00 doleta pra caixa aqui nessa ponta. Deixa a possibilidade de amplitude maior pra cá. Fechou abaixo das médias. Testando agora a média como resistência. Vamos ver se ele segura bem aqui. e dá uma puxada pra média de R$200,00 pra pegar o final ali embaixo. Vem, neném. Vem, neném. Vem. Vem, neném. Vem, neném. Vem. Vral. Vral. Positivamos, hein? Positivo agora, hein? Positivo. Podendo engordar, mais o boi, hein? Existe uma outra situação também que a gente precisa se conformar com ela. É de que o mercado nos apresenta oportunidade a todo momento. E a gente não vai entrar em todas as oportunidades. Porque requer o nosso foco, a nossa atenção. Então a gente vai entrar nas oportunidades que a gente entende que devem entrar no momento que a gente tá analisando. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque é aquela brechinha. Se a gente ficar alimentando esse tipo de pensamento, olhando praquilo que a gente não tem, ao invés de olhar praquilo que a gente tem, é escassez, bicho. Temos que parar de fazer esse exercício e começar a fazer o exercício de olhar praquilo que a gente já tem, praquilo que a gente já conquistou. Fechou essa barra, vamos vir pra M2. Pra M2, meu stop já tá na média de 200. Tá ótimo. Vai dar vral cheio, turma? O que vocês acham? Vai dar vral cheio? Vem, neném. Vem, vem, vem. Olha, cara. Vem, pichô. Ó, vai fechar o quendo, hein? Aê, pai. Aê, papai. X-Preme. Sem gestão não existe multiplicação. Saímos de um primeiro lau pra dois vral na gestãozinha. Que beleza, coisa linda. Espero que esse vídeo tenha contribuído pro teu crescimento, tenha te ajudado a ter mais consciência pra lidar com stop loss, né? Pra se comportar do jeito certo quando põe o stop loss e que faz parte, poxa, do trading. Em algum momento a gente vai deixar o dinheiro na mesa. Agora, o que a gente tem que aprender a fazer? Errar rápido e barato e dar chance pra acertar caro, né? Pay off. Quando acertar, acertar caro. Quando errar, errar barato. Esse é o lance. Fazendo isso todo santo dia, a consistência é mera consequência. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Ativa o sino pra receber o aviso de todos os conteúdos que eu compartilho por aqui em primeira mão. E deixa o seu comentário falando pra mim o que você aprendeu nesse vídeo. Deixando também uma sugestão de assunto que você quer ver aqui no canal. E lembra, eu leio e respondo todos os comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho